Esse domingo é domingo de festa, de alegria, porque nós vamos celebrar a Assunção de Maria. Do dia 15 de agosto, como não é feriado, vem para esse vigésimo domingo. E o evangelho que é proposto para nós nessa festa, diz assim que Maria, depois de ouvir do anjo que na sua velhice a sua prima Isabel ia ter um filho, e o anjo acrescenta, porque para Deus nada é impossível, o evangelho diz que Maria apressadamente, não pensou duas vezes, tomou o caminho, pegou a estrada para ir lá visitar a prima Isabel, que era de idade. São uma jovenzinha grávida, que acabou de dizer um sim para Deus. Essa é a grandeza, a grandeza, a humildade de Maria, porque sem compreender tudo, ela diz um grande sim a Deus. E a tradição sempre viu nesse gesto de Maria, como se a humanidade toda estivesse dizendo para Deus, venha habitar no meio de nós, nós o acolhemos. Então Maria pega a estrada. Pode parecer coisa simples, mas não era. Hoje, numa estrada asfaltada, de carro, saindo lá de Nazaré, passando para o Jerusalém e logo ali na frente, chegando em Aincarim, que a tradição diz que é a terra de Zacarias e Isabel, são 150 quilômetros. No tempo de Maria, era um caminho tortuoso subindo a montanha, dava uns 190 quilômetros. Bota aí, uns seis dias de viagem, se fosse 30 quilômetros por dia. E pensa uma jovenzinha, provavelmente Maria devia ter lá dos 13 para os 14 anos, enfrentar essa estrada. Onde que ela vai dormir? Quem que vai proteger no perigo? Mas ela vai servir a sua prima. E não uma visitinha de médico. O evangelho diz que ela ficou três meses esperando o nascimento de João Batista. Acho que essa é a primeira coisa. Nós celebramos a disposição de Maria de acolher Deus na sua vida e o serviço que ela vai prestar para a sua prima. E quando ela chega, Isabel diz assim, olha, cheia do Espírito Santo, né? Ela diz, bendita és tu entre as mulheres, bendito fruto do teu ventre. E a gente conclui com Maria, porque ela vai dizer assim, um grande hino de louvor, de ação de graças, de exotos. A minha alma, bem, diz o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E qual que é a alegria de Maria? Ela diz assim, porque ele olhou a humildade, a pequenez. Maria era uma menina quase pobre do povo. E ela diz, Deus olhou para mim, na minha, meu nada. E depois ela tem um olhar muito, muito crítico sobre a realidade. Ela diz, olha, Deus, eleva os humildes e aqueles que são poderosos, cheios de poder, Deus derruba do trono. Mas ela vai também no cotidiano das pessoas. Ele enche de bens os famintos. O Senhor olhar aqueles que passam fome e diz, e os ricos vão embora de mão vazias. Não porque eles são ricos. Eles podem ir de mão cheia, se praticarem a justiça, praticarem a solidariedade e a partilha. Mas aqueles que se fecham na riqueza, Deus despede de mãos vazias. E o que a gente pode dizer da Assumpção? Se nós dizemos que Maria, em nome de todos nós da humanidade, para Deus, pode vir na nossa vida, a gente conclui que aquele Jesus, que é o primogênito entre os mortos com a sua ressurreição, também arrastou Maria e arrastou com ela toda a humanidade para essa vida nova da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.